Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Poetas e reis, o que será que existe entre eles? Talvez a paixão, talvez a esperança, uma visão do futuro. Talvez seja a poesia, uma grande arma para se vencer uma batalha. Justa. Justiça e verdade, e uma sabedoria que só Deus sabe de onde vem. Há muito um Jorge que é muito amado, encanta o mundo com sua sabedoria. E como diria o poeta, dissertar sobre a simples perfeição é desnecessário. Jorge, amado. Mestre Jorge amado é assim, poesia e baía, que é o que eles, lá entre os mestres, acham mais importante. Mestre Jorge amado é da Bahia, o Pasquinha é da Bahia, o Pasquinha é, o Pasquinha é da Bahia. Carta de Jorge amado para Antônio Carlos Magalhães, quando em 1969, a ACM entraria para a história da Bahia como prefeito do século. Mestre Antônio, muito obrigado pelos votos de boas-vindas que você mandou me formular no cais. Aí vai para você um livro inglês, sério e pesquisado, sobre um poderoso detalhe de beleza da Bahia. A Santa Casa de Misericórdia. Quando vi na vitrine da livraria em Oxford Street, pensei comigo, vou levá-lo para o Antônio Carlos. Tudo quanto se refere à cidade do Salvador é assunto seu. Ora, mestre Antônio, cheguei dia 30 e há uma semana não faço outra coisa, se não andar a cidade de lado a lado, de ponta a ponta. Pois as saudades eram imensas e quero novamente encher os olhos com a luz, cor, a magia, a beleza de Salvador da Bahia de todos os santos. Fala a seu respeito, mestre Antônio. Monstro mitológico na voz do povo a transformar a cidade, a colocá-la em seu tempo, a prepará-la para o futuro numa obra que só um cego ou um cretino tentaria negar ou silenciar. E o faz respeitando-lhe cada detalhe, a fisionomia antiga, a ilustre, sua face de ontem, atento para não banalizá-la, para não corrompê-la nem degradá-la, para mantê-la íntegra a nossa cidade, que é bem de todos os brasileiros. Você fez de sua administração um ato de amor, mestre Antônio. Soube ser humilde ao colocar essa sua força de paixão desatinada a serviço da cidade e, ao transformá-la, creio que também se transformou, amadureceu. Zélia e eu cumprimentamos afetuosamente Dona Arlete, seu velho amigo, Jorge Amado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL